Desde o começo, como é que, se você tinha uma paixão por carros ou por detailing, como que você, como começou essa sua história com carros e como que virou o que é hoje? Aqui a gente tem o limite de horário, aqui são 17 horas de podcast. 17, então tá tranquilo. Fica tranquilo, pode contar. Eu vou tentar resumir então pra dar tempo nos 17 horas. Fechado, fechado. Pode ser? Manda bala. É o seguinte, o paixão por carro, eu acho que todo moleque com o sai da barriga da mãe já fica olhando até o carrinho do médico pra ver que modelo que é, né? Então a gente já é apaixonado desde pequeno. Mas realmente, onde realmente o detalhamento entrou, vai, na veia que a gente fala. Foi lá pelos meus 14 anos de idade, quando eu vi o pessoal na escola, que eu estudei no Arquidocisano. Pois, estudei pertinho, no Mare Cabrinha. Boa. Então, eu vi o pessoal, chegava lá com as mesadas, ia comprar os lanches e tudo, e eu falei, cara, vou ter que discutir com meu pai, trocar uma ideia com ele, pra ver se eu ganhei uma mesada, né? Aí cheguei pro meu pai, talhar não. Falei, pai, todos os meus colegas na escola lá, o pessoal ganha mesada e eu não ganho. Aí ele falou, é porque devem fazer alguma coisa. Eu falei, estudam, né? Pronto, aí começou. Aí ele chegou e falou, vamos fazer o seguinte, você é perfeito. Você tem dois braços, duas pernas, pense em alguma coisa que você pode fazer aqui em casa, e aí eu te dou uma mesada. Bom, minha casa era grande, eu morava na Avenida Indianópolis. Então, o que acontece? Ela tinha uma ave, inclusive fui eu que plantei, cresceu pra caramba. É folha até dizer chega no quintal. As casas são grandes, cara. Então, aí eu peguei e falei, bom, vou começar a varrer, tirar essas folhas velhas, né? E fiz isso durante, acho que umas três semanas seguidas, até eu ganhar minha mesada. Boa, já foi legal. Mas aí, meu pai tinha na época um landau, né? Aí eu olhava o landau dele todo sujo, cara, sempre cheio de pó. Era aquele marrom metálico, então o marrom metálico ele já ajudava um pouquinho, né? Aquela capota de vinil, né? Aí eu falei, mas vou lavar esse carro. Aí eu lavei, usei a mangueira, usei como, vamos falar assim, todo iniciante, aquele pano alvejado. Aquele que risca o carro inteiro, né? Fica lindo. Não é lavar rápido, é risca rápido, né? É risca rápido. Mas quem nunca? Todo mundo passou por isso. Não, é isso que eu ia falar. Quem nunca tira a primeira pedra, né? Diferente da geração que está entrando agora, que já está pegando tudo muito legal, né? Não, a internet digita, liga para você. Então, está tudo muito fácil. Na época não tinha nada, né? Porque se falava internet, nunca se ouviu falar um negócio desse, né? Muito menos computador pessoal, né? Enfim, não tinha base, não tinha como consultar, não tinha nada. Aí eu lavei o carro do meu pai. Meu pai desceu, olhou e falou, o que você fez no meu carro? Falei, pronto, vou tomar uma invertida aqui, né? Aí eu falei, lavei teu carro. Ele falou, ficou muito bom. Daqui para frente você não varre mais o quintal, você vai cuidar do meu carro. Bom, aí eu vi que ele gostou. Eu falei, é legal. Eu ficava sábado e domingo lambendo aquele carro, velho. Cotonete. Meu irmão passava, ele olhava para mim e falava assim, você é louco da cabeça, cara. Essas calotas, porque era aquela calota bonita, né? Vai sujar tudo em uma semana. Eu falei, então, por isso eu estou aqui. Para limpar. Tem que dar serviço, né? Se não sujasse, eu não ia ter serviço depois. Não ia ganhar uma mesada. Aquele porta-mala que dava para abrir. Deita três ali, né? Então, para lavar tudo aqui. Então, passava sábado e domingo. E aí comecei a ganhar a minha mesada, mas aí a paixão começou a crescer. Então, com a minha mesada, eu comecei a correr atrás do que existia no mercado, né? Então, putz, você tinha aquelas Grand Prix da vida. Pérola, massa número dois, que você pegava estopa, estopa industrial, para tirar os riscos, tudo manualmente. Inserava tudo manualmente, enfim. Academia para quê, né? Não precisava dessas coisas na época, né? Enfim. E aí, chegou um belo dia, no aniversário, inclusive, do meu tio, que ele era engenheiro de voo da Varig. E ele era engenheiro de voo só de voos internacionais. Era São Paulo, Japão, São Paulo e Estados Unidos. Eram essas duas rotas que ele fazia. E ele, no aniversário, viu meu pai estacionando o carro, viu que estava super 10, né? Falei assim, onde é que você leva teu carro para ficar assim, né? Ah, e a detalhe, né? Eu passava já a glicerina com um pouquinho de álcool no pneu, então ficava aquele brilho que parecia que estava... Invernizado. Você começou até a inventar umas coisas para... É, mas mal sabia quanto mal fazia para o pneu, porque glicerina tem componente de petróleo e acaba ressecando o pneu, né? Ah, mas aí o problema do pneu. Sim. Para a época... Está limpo e brilhando. É, para a época, gente, não tinha. Não tinha base de consulta, não tinha nada. Em química, então, esquece. Aí meu pai falou, é, é o Claudio que faz isso. Sério? Me chamou num canto e falou assim, é o seguinte, ó. Não sei como você vai fazer, se vira, mas sexta-feira já vou falar para tua tia que ele tinha um Opala 4100. Lindo para caramba, o Opala dele era um verde metálico, musgo metálico, muito bonito. E ele falou, você vai cuidar do meu carro de sexta-feira. Aí eu falei, legal, então vou cuidar de sexta-feira o seu carro. Então, eu venho do colégio, era perto, eram 10 quilômetros mais ou menos, eu ia de bike, né? Ah, não, até vai de bike, de bike. É, de bike ia legal, ia legal. Aí eu passava a tarde inteira dando trato no Talento, no Opalão dele. Aí, o que que aconteceu? Nessa lista, entrou o carro da minha mãe, que na época tinha uma Verique. Que ela não gostava daquele Maverique. Meu pai que deu para ela, não queria aquele Maverique de jeito nenhum. Sabe quando uma pessoa não se simpatiza com o carro? Até o momento que ele teve que trocar o carro dela, né? Mas tinha uma Verique. Então, comecei a ser sexta o carro do meu tio, sábado, uma Verique e domingo era o Landau. E foi assim, olha, ser brigadeiro é uns um ano e meio, dois anos. Nesse inteirinho, que eu já estava lá com meus 15 anos, o meu tio, num Natal, que todo mundo se reunia, no Natal, ele veio e me entregou um catálogo da Circe, americana. Me entregou e falou, isso aqui é para você. Eu falei, bom, legal, né? Aí eu olhei todo o catálogo em inglês, logicamente e tal. Eu falei, o que que ele queria fazer aqui, né? Eu acho que ele está querendo que eu aprenda inglês para o catálogo, alguma coisa nesse sentido, né? Aí eu fiquei virando, ele virou e falou assim, não é lugar de ser tonto. Já deixei marcadas as páginas que eu quero que você veja. E eu fui lá, estava marcado, aumentou uma orelhinha. E era a primeira vez, putz, meus olhinhos saíram quase lágrimas de alegria. Primeira vez que eu vi uma sessão de car care. Então, nos Estados Unidos, os caras já tinham marcas lá, tinha a Meguiar, tinha a Moders, tinha a Tortolox, no Finish, que veio para o Brasil depois de um bom tempo. Enfim. E ele falou para mim assim, Eu trouxe o catálogo para você escolher. Você leia e escolha dois produtos daí que eu vou te trazer de Natal. Olha que da hora. Eu falei, nossa. Saí do universo das ceras que existiam no Brasil e fui para as ceras que tinham um conteúdo melhor, ou seja, a composição melhor. Então, trouxe da Meguiar, trouxe o polidor de metais da Moders. Então, começou a trazer. Só que, imagina aquela semana, um moleque todo louco da vida esperando o tio voltar dos Estados Unidos para ver se chegava os produtos, para ter acesso aos produtos. Então, eu ligava na terça-feira. E aí, tio, o tio já chegou? Não, não, não chegou. Quarta. Tio chegou? Não. Quinta. Tio chegou? Não. Quando chegou na sexta-feira, ele falou, vamos fazer o seguinte, quando ele chegar, ele te liga. Já chegou assim. Ele falou, tá bom. E aí, foi legal, porque realmente ele chegou, foi no sábado de manhã. Ufa. Mas chegou. Ele falou, vem correndo para cá, que eu trouxe os produtos. E aí, foi. Ele falou, meu. Liga para esse moleque chato do cacete. Loco, pelo amor de Deus. Olha, acho que foi assim mesmo. Cara, mas eu nunca, acho que em dez quarteirões de bike, eu nunca fiz em três minutos, cara. Normalmente, você leva dez minutos pedalando, né? De uns três minutos, já estava na porta dele, tocando a campainha, né? Imagina a ansiedade, né? Liguei em modo turbo. Bom, enfim, ele chegou realmente com as ceras. E aí, eu falei, tio, mas quanto é, né? Porque era assim, coisa da época de seis dólares em 99. Tudo é em 99 nos Estados Unidos, né? Então, a ansiedade, a outra era 3,99 e tal. Aí, eu falei, quanto é que eu vou pagar, né? Ou com o meu serviço, ou com a minha amizade. Aí, ele falou, olha que você é tonto, eu estou te dando. Só que é o seguinte, a condição é essa. Você vai usar primeiro no meu carro e depois você usa no carro do teu pai. Eu vou ficar um dia tirando onda que eu tenho o carro. Foi, foi. Que está super bonito. E realmente, cara, que cera. E era diferente? Era, era assim. Aí, você continuou usando as ceras daqui ou você deu um jeito de trazer? Não, ele não dava mais. É que nem quando você pega um carro com vidro de análise, você não volta mais. Um carro com maçanete, cara. Não tem como, cara. Você falou, cara, agora tem outro problema. Como é que eu consegui isso? Não, aí já falei para ele. Então, agora é o seguinte, está quase acabando, tio, seu, eu tenho que trazer outro? Aí, ele ia para o Japão. No Japão, ele também trouxe algumas coisas do Japão, na época. Mas, estavam mais evoluídas nos Estados Unidos. Aí, conclusão, ele começou a trazer. De três em três meses, ele trazia as ceras, né? Logicamente, que as primeiras vezes que você está aplicando um produto, você não tem ideia. Você acha que quanto mais você está colocando cera, mais vai proteger a pintura. E, na realidade, não é essa. Mais vai sair nos panos de microfibra. Caramba.